Amigo, tudo bem? Que a graça de Deus permaneça em vosso coração e que viver é Cristo morrer é lucro morrer é ganho o verdadeiro caminho é o amor essa aqui é a semente tá? é a semente da da palmeira princesa, tá? a semente da palmeira princesa dessa muda aqui dessa semente, eu já tenho bastante dela já plantada, já tenho de muda dela tá? eu tô mostrando pra você as sementes, né? da palmeira princesa é uma palmeira muito linda também, viu? uma palmeira que, olha, é um espetáculo incrível de ver essa semente, tá? incrível de você encontrar essa palmeira aqui, também nós temos a semente dessa linda planta maravilhosa que você pode adquirir tá? no beijo das plantas tá bom? então até um forte abraço pra você fique com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente sementes de palmeira princesa e aí